Galera, vocês já pararam pra poder analisar, com base principalmente no trailer de God of War Ragnarok, como que deve ser o início do jogo? Pois é, meus amigos, eu estava aqui colhendo algumas informações com base em materiais do God of War 2018, vendo algumas coisas relacionadas ao trailer aí, e pode ser que a gente tenha chegado a algum lugar, rapaz, sobre isso aqui, e, olha, promete, cara, se for isso mesmo, o início do jogo já vai começar daquele jeito, ó, da pimba, rapaz, com muita coisa rolando aí e muita briga também. Saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre, e vamos conversar novamente sobre God of War neste canal delicioso, isso mesmo, rapaz, tem muita coisa pra gente poder falar a respeito disso ainda, então se você tá curtindo, já deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, antes de a gente começar a discorrer um pouco sobre como eu acho que esse início de jogo vai acontecer, né, no God of War Ragnarok, eu preciso mostrar pra vocês alguns trechos do God of War 2018 aqui, na verdade, um trecho em específico que eu já deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês, deixa eu trocar a câmera aqui, ó, estamos aqui exatamente no final do jogo, logo após eles irem pra Jotunheim, jogarem a cinza da Laufey lá no mais alto pico e tudo mais, ficou estranho pra caramba isso, e aqui eles estão prestes a tirar um cochilinho, eles acabaram de chegar em casa depois da sua longa jornada, de tudo que eles passaram e tudo mais, e aí nós temos essa cena aqui, meus amigos, ó, vamos lá, vamos dar uma conferida aqui de buenas na cena, e depois a gente volta pra poder comentar um pouquinho a respeito, beleza? Vou até tirar minha câmera aqui pra vocês curtirem esse momento, ó, vamos lá. Durba Nem precisa pedir O que foi isso? Seu arco O que foi isso? Pois é galera, vocês viram aí que o nosso querido Thor acabou aparecendo no final E uma coisa que é interessante de notar nessa cena Quando o Kratos e o Atreus deitam na cama A tela fica preta e aparece lá os dizeres, anos depois Ou seja, se passaram realmente muitos anos ali Desde que eles terminaram a sua aventura Isso é uma coisa que a gente sabe no God of the Ragnarok Eles confirmaram, acho que são 3 anos que se passam Do primeiro jogo para o Ragnarok ali Dessa nova jornada que a gente vai seguir Só que tem um ponto galera, interessante nessa imagem aqui Que eu acabei de mostrar para vocês nesse trailer na real Vou voltar para ele aqui novamente Para a gente poder ver, entendeu? Esqueci até de colocar a minha câmera aqui Para vocês me verem maravilhosamente Ou se assustarem com o meu vídeo, não sei Mas nós temos aqui, ó Kratos e Atreus confrontando Thor, entendeu? Vendo ele chegando na casa dos dois e tudo mais Mas reparem aqui, ó Que o nosso querido Atreus, ele está pequeno Ou seja, passou 3 anos e o bicho não mudou nada, entendeu? É bem provável E muitos já devem ter especulado sobre isso na internet também, né? Que isso daqui deva ser um pesadelo Um sonho Ou muito provavelmente Uma visão do Atreus Com relação à aparição do Thor aqui na casa deles, entendeu? A gente não sabe exatamente o que foi A gente sabe que isso aqui aconteceu Mostrou ali que anos se passaram A gente não sabe exatamente quantos anos foram E nós temos aqui um Atreus ainda do mesmo tamanho, cara Pequeno E aí agora, nós vamos para o trailer do Goal of War Ragnarok Que eu deixei separadinho aqui também Para poder mostrar para vocês, ó Vamos lá Temos aqui nosso querido Atreus Aparecendo novamente nessa mesma cena Com o Kratos Só que o garoto Ele já está mais velho Como nós podemos ver aqui na imagem, entendeu? Ou seja, aqui sim Eles deram sentido a essa passagem de anos Então assim, a gente fica até pensando Por que no God of War 2018 Eles mostraram aqueles dizeres lá para nós De anos se passaram e tudo mais Mostrando aquela cena com o Atreus pequeno E depois eles trazem essa mesma cena para nós Com o Atreus já mais velho Então eu acho que isso reforça mais a questão De terem tido uma visão Com a chegada do Thor e tudo mais Que vai arrebentar a casa deles Claramente a casa deles aqui, ó Essas mesmas runas que estão aqui na porta, ó Aparecem também naquele frame lá do God of War 2018, entendeu? E aí, cara Por que eu estou comentando com relação A o início do jogo Ter um pega para capar assim, foderoso, entendeu? Eu acho que o Thor e o Kratos Já vão se enfrentar, cara Logo no início do God of War Ragnarok Por que? A gente vê aqui a casa deles bonitinha E essa cena que foi mostrada no God of War 2018, né? Um pouco mais no início do game A gente pode ver que os dois estão em uma caverna, entendeu? Ou seja, eles não estão mais na casa deles E durante a conversa do Kratos com o Atreus Ele fala que ele está cansado de ficar ali naquele bosque, entendeu? Que ele quer sair Ele quer descobrir quem ele é e tudo mais E por que que eles estão ali? Eles provavelmente estão escondidos, cara Deve ter acontecido alguma coisa muito ferrada Que o Kratos falou Cara, a gente precisa ficar na maciota ali A gente precisa ficar na moita Escondidos por um tempo e tudo mais Até a gente resolver o que a gente vai fazer E o Atreus ansioso como ele é Ele está tentando de todo jeito Vazar fora dali Para poder saber o que ele é e tudo mais Quem é Loki E aí é onde eles vão acabar encontrando o Tyr E aí agora, pensando naquele início ali Onde o nosso querido Thor aparece, meus amigos Eu pensei em algumas coisas do tipo O Thor vai chegar lá, entendeu? Ele e o Kratos claramente vão entrar no embate Só que, antes dessa briga Pode ser que o Thor, de alguma forma Ofereça algum tipo de acordo pro Kratos Algo do gênero A gente não sabe com quem que ele está falando Nesse trailer do Ragnarok Onde ele fala Você é uma pessoa calma e razoável Dá a entender Pela montagem do trailer Que é pro Kratos E realmente pode ser Mas e se for pra um outro personagem Que ele está falando isso, entendeu? Não sabemos Mas levando em consideração Que ele está comentando aquilo ali com o Kratos, entendeu? Vai que ele tenta fazer o acordo com o Kratos ali De alguma forma Pra eles não entrarem no embate Tipo assim Ó, meu pai está querendo o seu filho Me entrega ele aí Que aí eu deixo você viver Mesmo você tendo matado o meu irmão E os meus filhos, entendeu? Obviamente pensando no Thor Como ele é E o que ele fez A carnificina que ele causou Principalmente com os gigantes Isso não é uma coisa que ele ia deixar barato Principalmente o Odin, né? O pai de todos ia chegar pra ele e falar Não, chega lá Pega o menino e mata o cara Entendeu? Mas pode ser que eles tenham outras coisas em mente E ele possa oferecer esse acordo pro Kratos de alguma maneira Não sei Eu estou pensando só nessa possibilidade aqui Mas o que a gente sabe O que eu tenho certeza É que nesse momento aqui, cara Essa luta ela deve sim acontecer Porque senão Por que o Kratos e o Atreus Estariam refugiados dentro de uma caverna Entendeu? Onde ninguém pudesse encontrá-los No fundo ali de uma floresta E o Atreus questionando Tipo assim Pô, eu preciso sair Eu estou cansado de ficar aqui já A gente tem que descobrir o que está acontecendo Tem que descobrir quem que eu sou E tudo mais Então eu acho que faz sentido Esse raciocínio Entende? Agora Algumas coisas que ficam um tanto estranhas Que eu espero que eles mostrem isso no game Porque pelo que disseram São três anos Desde o God of War 2018 Pro Ragnarok e tudo mais E o que que o Thor Ou até mesmo a Freya Estavam fazendo nesse tempo? Que eles não foram atrás dos dois protagonistas E que outras coisas eles estavam fazendo Que eram mais importantes aí Do que vingar os seus entes queridos Entende? Porque eu acho que eles precisam sim explicar Essa questão do salto de três anos Com eles lá Vivendo tranquilamente Na casa deles E tudo mais Até o Thor finalmente chegar lá Eles terem um embate Destruir a casa do Kratos E tudo mais Como aconteceu lá com o Baldur Kratos e Baldur lutam No God of War 2018 Rebentam muita coisa lá Só não quebram a casa inteira Mas é uma cena importante sim Cara Pro início do God of War 2018 E acontece Como eu acabei de dizer No início E obviamente Esse embate entre Kratos e Thor No início do jogo Não deve ter um vencedor Os dois devem ficar vivos aí Pra ter um embate mais pra frente A luta deles pode ser Num nível tão astronômico assim Que eles rebentam o lugar todo lá E eles acabam se separando E não dão continuidade à luta Ou alguma eventualidade do destino Pode acontecer ali E interrompe esse embate entre os dois E isso é uma coisa Que pode até mesmo explicar O que eu tenho visto aí Alguns canais E algumas pessoas da comunidade Comentando Sobre o Kratos estar mais forte Nesse God of War Ragnarok agora Entendeu? Pode ser que Ele tenha se desgastado tanto Ele tenha sofrido tanto Nessa luta contra o Thor Que ele falou Poxa Eu preciso Dar um jeito de recuperar Minha força Entendeu? Vivendo essa vida de maresia Aqui na Maciota Durante três anos Com meu filho e tal Deu bom não, mano Deu bom não Eu preciso ficar Eu preciso ficar potente Aqui pra poder enfrentar O Deus do Truvão Senão o negócio vai dar ruim E isso também pode explicar aí Esse incremento na força física Do Kratos É notável realmente Principalmente no ombro aqui Como mostraram aí na internet Ele tá mais musculoso Ele tá mais trincado Vamos dizer Então eu acho que é isso Que vai rolar meus amigos Nós teremos sim Uma luta entre Kratos E Thor Logo no início Do God of War ali A casa deles vai pro caramba Eles vão se refugiar Nas florestas ali Dentro daquela caverna Pra poder se esconder Por um tempo Até decidir o que fazer Não sabemos aí As circunstâncias Desse tempo todo Ter passado Pro Thor Não ter ido atrás deles Só naquele ponto ali E acho que a referência Que nós temos É o Atreus estar mais velho Eu até pensei Que eles poderiam estar Escondidos novamente Com magia E o Thor ficou procurando E tudo mais Só que isso eu acho Que não faz sentido A proteção que a mãe deles Colocou Lá no God of War 2018 Se dissipou Foi pro caramba E o Baldo já tinha achado A casa deles ali E obviamente Ele contou isso pro Thor Entendeu Contou pro Odin também Onde que eles estavam Onde eles moravam E tudo mais Muito me impressiona Os dois terem se mantido No mesmo lugar Depois do que eles fizeram Com alguns dos deuses Ali no God of War 2018 Mas tudo bem Então é isso meus amigos Já falei demais aqui Levantei muitas possibilidades Mas eu acredito Piamente mesmo Que nós teremos Kratos e Thor Logo no início do jogo Pra gente poder ver Um pouquinho da força Do Deus do Truvão E o quanto Kratos deve penar Nessa luta Pra poder fazer o cara Querer ficar até mais forte Mas e aí galera O que vocês pensam Sobre isso Como vocês acham Que vai ser o início Desse jogo Vocês imaginam realmente Que nós teremos já Um embate Desses dois grandes Personagens aí Dois grandes deuses Logo no início da aventura Pra poder deixar a gente Cabelo em pé Naquele hype absurdo Como foi com o Baldur Eu acho que seria Muito da hora Comentem aqui embaixo O que vocês acham A respeito disso Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês E não se esqueça Novamente De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a dedicação Nos próximos vídeos Pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E fomos galera Look E E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma